Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Guilherme Pegurini e eu sou o tutor da Cunho. Não há como confundir um Chau Chau com outro cão quando você conhece um. Ele é um cão singular, com características físicas invomons e um temperamento distinto. Então, o que torna esse cão tão notável? Antes de avançarmos no conteúdo, dê o seu like e compartilhe. Inscreva-se e assista a todos os nossos vídeos. Queen, tu é preguiçosa até para comer, Queen. Quase único entre os mamíferos, a língua e o tecido da boca do Chau Chau são de um preto azulado escuro. Isso é tão importante que qualquer outra cor de língua é desqualificada pelo padrão da raça. Ele tem uma gola grossa em volta dos ombros, muitas vezes descrita como uma juba de leão. Ao contrário de outras raças, como o Samoyeda, que parecem estar sempre sorrindo, o Chau Chau tem uma expressão carrancuda e distante, que lhe é única, sendo uma marca registrada da raça. Ele também tem uma maneira de andar com pernas rígidas ou empoladas, e essa marcha também é uma característica típica. O Chau Chau tem uma história fascinante. Esta é uma das raças mais antigas do mundo. Não está claro de onde ela se originou. Ela pode ter sido trazida para o Ocidente quando os tártaros invadiram a China, ou pode ter até mesmo se originado no Ártico, migrando pela Sibéria, Mongólia e China. De qualquer forma, há provas de que ele foi usado como cão de caça na China, pelo menos desde a dinastia Han, cerca de 200 anos antes de Cristo. Escavações já identificaram adereços e objetos em que os Chau Chau são retratados. O temperamento do Chau Chau é diferente de muitas outras raças. Distantes, independentes, movimentos nobres e fazem o que querem e no seu próprio tempo. Assim como um gato, em sua indiferença e independência, o Chau Chau é menos ansioso para agradar do que muitas outras raças de cães. Embora valorize a sua independência, o Chau Chau é carinhoso e dedicado à sua família. Ele é reservado com estranhos, mas os aceitará se devidamente apresentado e ambientado por seu tutor. Chau 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 são exigentes, mais uma vez como os gatos, e extremamente limpos. Eles têm muito pouco odor se escovados com frequência. Obstinado e teimoso, o Chau poderá se tornar o seu líder, se você permitir. Esta raça requer socialização precoce e contínua, e um dono que seja páreo em domar a sua força de vontade. Embora tenham começado a vida como cães de trabalho, os Chau Chau são extremamente adaptáveis, e na verdade bastante serenos. Eles não exigem muito exercício, e por isso mesmo são felizes morando em um apartamento. Sim, ele parece estar carrancudo para você. Não, ele não é um cão de colo. Mas como você pode ver, ele é um cão maravilhoso e cativante. Devoto do seu dono quando bem ensinado, leal e sereno. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Curtam e compartilhem. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.